E agora sim, nós vamos conhecer a dona Joana Ricardina. Essa segue adiante, hein? Chamada carinhosamente de Donadinha. A Donadinha, ela recebeu uma bênção. Ela completou 105 anos de vida. Mas a família dela, que tem 5 filhos, 20 netos, 20 bisnetos e 2 tataranetos, organizou uma festa. E essa festa é muito interessante, essa festa viralizou. Não foi só no Brasil não, gente, foi no mundo. Porque a Donadinha se transformou em quem? Na boneca Barbie. Barbie é a boneca mais famosa do mundo produzida pela Mattel. Já vendeu 1 bilhão de produtos em 150 países. Foi criada nos Estados Unidos e vai ganhar um filme no dia 20 de julho, que promete ser muito engraçado, abordando todas as versões de Barbie. A boneca sempre está cheia de cores vibrantes, onde predomina o rosa, geralmente aclamado pelo público infantil. Mas em maio desse ano foi tema de uma festa da dona Joana Ricardina, para celebrar os 105 anos de vida. Esse ano, deixou a própria família inteira, né? Se nem todo mundo estava com muita condição, falou, olha, vamos fazer o seguinte, cada um leva um prato de salgado, um bolo e a decoração, e a gente monta o aniversário dele. Eu trabalho com personalizados e com artigos de festa, essas coisas. E sempre monta as festinhas aqui em casa. Daí a gente decidiu fazer de rosas, né? E ia trabalhar com rosas. Só que ficou muito corrido. Devido ao meu trabalho, a gente não perdeu muito tempo, ficou muito corrido. Quando foi no sábado, a gente pensou, não, vamos juntar o último ar na W. Tinha gosta de boneca. Ela é apaixonada por boneca, ela tem um monte de bonequinhas. Então, vamos fazer da Barbie. Dinha gosta muito de bonecas. A família faz questão de mostrar todas pra gente. O mais interessante é que a tataravó lembra da história e quem deu cada uma delas. Quem te deu essa daqui, ó? Quem te deu essa? Fala pra mim, quem te deu? Foi Lara? Foi Lara. Foi Lara que deu. E deixa eu dizer, o dia das mães é essa, ó. Olha, lembra de tudo. E essa daqui é a única Barbie que ela tem. Que legal, amei. Um dos momentos mais divulgados da festa foi quando ela fez uma sessão de fotos dentro de uma caixa simulando uma embalagem gigantesca, sendo ela a própria vovó Barbie. Eu peguei umas caixas de papelão, a gente forrou a caixinha toda rosinha e falou, vamos fazer esse lugar aqui pra dia tirar foto. E daí a gente veio pra roça, onde ela pediu o aniversário, porque ela queria muito aqui na roça. Daí a gente colocou ela dentro da caixinha e foi tirando as fotos dela e tornou ali o aniversário dela. A família é gigante. Cinco filhos, vinte netos, vinte bisnetos e dois tataranetos. Ela gosta muito quando todas essas pessoas queridas e amadas estão reunidas sempre que possível. Tudo que a gente faz pra ela é com muito amor. Tanto que assim, a gente não fez nenhuma intenção de que, ah, ela vai ficar famosa, alguma coisa, não. É porque realmente a gente ama ela e queria que ela se sentisse bem. Ela fica assim, ela chega assim no início do ano, mês de maio, ela fica assim, olha, meu aniversário tá chegando. Então assim, não tem como você não fazer, entendeu? Não tem como você dizer assim, ah, eu não vou fazer o aniversário pra ela. Você se sente assim, não, a gente vai fazer o aniversário pra dia, porque realmente ela gosta. Cor de rosa significa pureza, ternura, inocência, beleza, suavidade. Características que a nossa querida Dinha carregou por todos os 105 anos de idade. E o pedido de presente mais que especial da aniversariante não foi outro, senão a reunião da família amada. A família que tava aqui presente foi a família da parte de dona Regina, que é uma das filhas dela, né? Porque assim, teve alguns filhos de dona Regina, que por exemplo, moram distantes, foram piados pelas outras mães. E teve um que, tipo, sumiu, né? Ele ficou jovem e saiu pelo mundo afora e não voltou. E tem uma filha que ela empregou que, segundo os comentários, estão em Minas. É uma filha que ela não conhece. Só viu quando era pequena mesmo. Tanto que o desejo do coração dela é rever essa filha dela. Então só ficou a família de dona Regina. Parabéns, vovó Barbie. Tanto pelo seu aniversário, quanto pela pessoa incrível que você é. O aniversário foi lindo. Uma tarde na caixinha. E o que foi ensinou a Barbie? Um beijo. Tchau. Ai, dona Dinha. Adoramos conhecer a senhora. Parabéns, dona Dinha. O aniversário foi em maio, mas não tem problema. Parabéns pra senhora. Olha, toda a equipe do Bem na Hora deseja que a senhora continue cumprindo a sua missão cercada de tantas pessoas que te amam, não é? E o grande ensinamento que fica pra gente é que não existe idade pra nada na vida, gente. Nós temos que fazer aquilo que é possível quando a gente pode, né? O que importa é que cada um de nós seja feliz, não é? E ajudar também a fazer a felicidade do outro. Pronto. Só isso já é o bastante. Às vezes você tem aí seus 60 anos, 70 anos, nunca teve uma festa temática, né? E não precisa ser uma festona grande, não. Uma festa pequena mesmo, se for possível, né? Mas com um tema diferente. Aí você fala, ah, não, meu tempo já passou. Isso é coisa pra criança, coisa pro meu neto. É coisa pro meu filho, né? Nada disso. Você tá vendo agora, olha só, uma imagem na sua tela de uma mulher de 105 anos que gosta de boneca e que teve uma festa da Barbie. E qual que é o problema? Quem que vai falar alguma coisa disso? Nada. A família fez com todo carinho e ela amou. Olha aí a foto da Donadinha. A Barbie na caixa, a Donadinha e a família toda reunida. Que coisa linda, não é? Então, se você tem um desejo desse, né? Ah, mas olha, nunca fui num parque de diversões, nunca andei numa roda gigante, tenho 55 anos já. Qual que é o problema? Quando você tiver uma oportunidade, vá na roda gigante. Não é só coisa pra criança, não. Eu tô falando isso porque eu conheço uma pessoa que um dia falou isso pra mim. Nunca fui numa roda gigante num parque de diversão e tem essa vontade. E é uma pessoa que tem mais de 50 anos. Então, por que não ir? Não é se for possível. Então, é isso que a gente tem que pensar. Não tem idade pra nada. Um grande beijo pra Donadinha. Jaqueline, que é a neta que deu a entrevista. Um beijo pra você também. Pra toda a família que é imensa aí em Itirisu. Que fica onde? No interior da Bahia.